Abertura 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 No meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu fazer No ponto eu vencer no meu descanso, no meu direito e no meu dever Quando Jesus passar, eu vou atrás do passar Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passar, você ama, seu consequently Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar E quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar Vivo de fogo, o que for é esse? É um povo que dá pra você Vivo de fogo, o que for é esse? E para os outros, me quiro porra, mas pode se morrer. Amém.